Na história da imigração japonesa, Minas Gerais tem um papel muito importante. Embora o número de imigrantes japoneses radicados aqui em Minas seja pequeno, na verdade, Minas tem três momentos super importantes. E um desses momentos é exatamente a inauguração da primeira cooperativa agrícola oito anos depois da chegada dos primeiros imigrantes. Já em 1916 foi fundada uma cooperativa agrícola em Uberaba, justamente para reunir todos os plantadores de arroz da região do Vale do Rio Grande, então naquela cidade de Conquista, Sacramento, Uberaba mais tarde. E tem um monumento lá em Uberaba em homenagem aos imigrantes japoneses, isso já há mais de 40 anos. Então, Minas tem um papel importante na história da imigração, e depois a gente pode falar dos outros dois momentos, que eu também acho que são super importantes e marcantes. Nós vamos conversar, não é? Célia, esse seu livro, ele, eu até brinquei mais cedo, que ele poderia ser chamado de Almanac do Japão, porque ele tem dados relevantes, informações que demoram para chegar. A nossa formação básica, escolar, ela não permite que a gente tenha esse tipo de conhecimento. Sabemos que é uma ilha. Na verdade, o que é o Japão? Boa pergunta. No Japão você pode viver de várias formas. Vamos pelo geográfico com isso? Então, vamos começar por isso. Você tem toda a razão. Um dos grandes problemas que a gente tem em relação, não só ao Japão, mas agora, à China, é que essa dificuldade de conhecimento daquilo que existe do outro lado do mundo, literalmente, do outro lado do mundo, porque a gente estuda uma história eurocentrada. Então, Japão e China aparecem lateralmente em todas as nossas aulas de história. E parece que agora tem já no currículo oficial dos cursos de história, história da África, e agora, a partir de alguns anos, talvez, vai ser introduzida a história da Ásia, justamente por causa dessa lacuna que existe na nossa formação. Agora, realmente, quando você fala em Japão, é uma coisa engraçada, quer dizer, você está do meu lado aqui, todo mundo conhece sushi, sashimi, geisha, samurai, não é? Então, aparentemente, nós estamos muito próximos, conhecemos um monte de ícones japoneses. Agora, o que é esse Japão? E eu acho que um pouco dessa questão das comemorações dos 100 anos da imigração japonesa estão mostrando muito isso. Eu acho que vocês se cansaram de ver na mídia, na televisão, jornais, um monte de reportagens, um monte de séries especiais sobre a imigração japonesa. Agora, tudo misturado. Não sei se vocês repararam. Quando falam em imigração japonesa, é uma coisa, falar de Japão é outra. Agora, nessas reportagens, nesses cadernos especiais, estava tudo misturado. Os próprios jardins japoneses, jardins japoneses é uma coisa japonesa. Agora, tem um padrão, parece que foi feito um kit jardim japonês. Então, coloca uma árvore, água, pedra, e essa combinação dessas três coisas é que dá a característica daquilo que é um jardim japonês. Agora, tem jardim japonês espalhado do norte ao sul do Brasil, em todos os lugares tem jardim japonês. Agora, o que significa isso? Se a gente for pensar um pouco mais a fundo o significado dessas inaugurações todas, desses encartes, dessas séries especiais em televisão, nós vamos pensar o seguinte, apesar de nós estarmos tão próximos aqui, na verdade, o Japão ainda tem um monte de coisa desconhecida, é alguma coisa que está muito distante. E aí, em alguns momentos, dá para a impressão realmente que está do outro lado do mundo a linguagem, quer dizer, a escrita, que ninguém consegue entender. Hoje, quem estava à tarde viu o Alberto mostrando os ideogramas, quer dizer, cada pedacinho de uma letrinha japonesa tem um significado. Na combinação daqueles vários significados, a gente tem a ideia que está por trás daquela letra. Então, tudo isso, para nós aqui do Ocidente, inclusive eu, é desconhecido, é alguma coisa que a gente tem que ir atrás, pensar, o que significa isso? Então, quer dizer, tem um exótico, tem um distante e tem um próximo. Então, era um pouquinho isso que eu acho que a gente pode conversar. E a relação dos japoneses com a natureza? Muito se fala da tecnologia, mas também, em paralelo à tecnologia, à Toyota da vida, nós temos também a relação muito forte com a natureza. Os japoneses têm realmente... É aí que estão, não é? Os japoneses têm, eu acabei de falar do jardim japonês, a importância de ter, então, os três elementos, a água, o mineral, a pedra e a terra. Então, você tem uma combinação. E eu acho que vocês conhecem o Ikebana. Ikebana são aqueles vasos com as plantas espetadas. Às vezes, é uma coisa grande ou pequena, mas, de qualquer forma, a ideia do Ikebana também é a miniaturização da natureza na mesa da minha casa, na sala da minha casa, na entrada de algum prédio. Quer dizer, é alguma referência à natureza que está lá presente no dia a dia das pessoas. Se a gente prestar um pouquinho de atenção nos próprios pratos que a gente come da comida japonesa, que hoje todo mundo adora, vocês podem ver, quer dizer, não vem o sushi simplesmente ali colocado num pratinho bonitinho, mas sempre tem uma folhinha, tem uma decoraçãozinha querendo mostrar alguma coisa que é ligada à natureza. Quer dizer, não é o copo só. Isso aqui não significa muita coisa. Para o japonês, é importante colocar o copo dentro de um contexto maior, e esse contexto maior está sempre ligado à natureza. Quer dizer, essa relação homem-natureza no Japão é muito forte. Exatamente por quê? Porque é um território mínimo, a gente estava falando em geografia, quer dizer, é um território muito pequeno, com pouquíssima terra realmente para se viver, quer dizer, possível de se viver. Então, a importância dessa natureza, da terra ali, é muito importante porque ela dá o significado de sobrevivência, de reprodução do próprio povo japonês nesses séculos todos da sua história. Então, o bonsai, vocês conhecem aquela miniaturização das árvores? Quer dizer, a miniaturização de uma árvore para ter a possibilidade de você ter uma árvore dentro de casa que pode dar até fruto. Então, quer dizer, trazer um pouquinho dessa natureza para dentro da casa, da vida das pessoas, é uma coisa tremendamente importante. Mas a questão da falta de espaço e da natureza chega a... No caso dos japoneses, eles chegam a fazer como no Brasil, de destruir a floresta para construir a indústria? Olha, sabe o que acontece? Os japoneses destroem a floresta dos outros. Literalmente. Eu acho que a gente não vai ficar fazendo uma apologia do Japão aqui hoje, nós não somos ingênuos, mas o que acontece? Quando se fala, por exemplo, na pesca da baleia, acho que não precisa entrar em detalhes, mas todo mundo sabe a destruição das baleias e toda a indústria pesqueira, baleeira japonesa no passado, e hoje mesmo. Quer dizer, tem toda uma legislação atrás desses japoneses que estão caçando baleias, ainda estão caçando baleias. Outras coisas, a própria Amazônia, a nossa, imperceptivelmente aconteceu muito de levar madeira da Amazônia para fazer o quê? Aquelas caixas de televisores da Sony, da Sharp, etc. Aconteceu? Aconteceu. O que acontece no território japonês, dentro daquelas quatro ilhas? Aquela natureza é superpreservada. A gente viaja o Japão de norte a sul, vai ver aquelas florestas lindas, a montanha super bem preservada, tudo direitinho. Agora, para poder alimentar toda a indústria japonesa, a coisa é feita fora. Hoje, a gente tem, por exemplo, essa questão que é meio também problemática para nós aqui, especialmente aqui para Minas, que é a questão do cerrado. Quer dizer, a soja que sai aqui do Brasil, que é exportada para a China, para o Japão, quer dizer, vem de onde? Entendeu? Quer dizer, é um pouquinho essa relação meio tensa que o Japão tem com o resto do mundo, também tem a ver com essa questão da ecologia, e que é um problema sério. Quer dizer, hoje a coisa está mais abafada, mas no passado foi uma coisa complicada. E para o Japão poder se colocar como segunda potência econômica mundial, não foi à toa. Não foi à toa que o Japão se tornou o grande conquistador da Ásia nas vésperas da guerra. Exatamente isso. Quer dizer, o que o Japão precisava fazer? Precisava de fonte de matéria-prima. Então, quer dizer, se a gente tentar olhar um pouquinho a história da Segunda Guerra Mundial e as razões da Segunda Guerra Mundial, pensando nessa questão do tamanho do território japonês, das potencialidades que tem esse território japonês, que não tem praticamente nenhum tipo de mineral que possa dar vazão à industrialização aceleradíssima que teve o Japão a partir da metade do século XIX, como é que a gente vai, então, enxergar esse outro lado? Exatamente esse. Quer dizer, o Japão teve que conquistar território para ter fonte de carvão, de petróleo etc. Então, esse caminho do Japão até a Segunda Guerra Mundial tem tudo a ver com isso. Quer dizer, começa anexando a Coreia, depois há uma parte daquilo que é a China, que é a Manchúria. Quer dizer, ali a Manchúria é um território chinês e que tem uma partezinha na Rússia, mas o que explica a guerra sino-japonesa no final do século XIX, exatamente para conquistar um território rico em petróleo e carvão, para poder alimentar a indústria japonesa que estava começando a nascer a partir da metade do século XIX. Levantando mais uma bola aqui. Você falou da comida japonesa. E no livro você coloca um dado que me surpreendeu muito, que em São Paulo já existem mais restaurantes japoneses que churrascaria. por que será que o brasileiro gostou tanto da comida japonesa? A comida japonesa? Primeiro que eu acho que é uma coisa que vem de fora, não é só em São Paulo, não é só no Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, esse boom da comida japonesa está ligado a duas coisas. Primeiro, obviamente, eu acho que hoje à tarde foi falado sobre a questão da alimentação. a comida japonesa é, teoricamente, saudável. Porque o que vem para a gente aqui, aí que está, tem uma diferença, quem é descendente japonês sabe muito bem que aquilo que a gente come no restaurante japonês não é exatamente aquilo que a gente come no nosso dia a dia, na nossa casa. É ilusão imaginar que a gente come sushi no almoço e no jantar. E que os japoneses lá do Japão também comam sushi no almoço e no jantar. Porque lá no Japão também sushi é um prato caro. Então, não é para ficar comendo toda hora. Agora, evidentemente, essa comida japonesa é saudável. Claro, você não come fritura, tudo. Agora, dentro de casa e no dia a dia dos japoneses lá do Japão também, se come fritura, sim. O shoyu, ele teve, inclusive, uma lei lá no Japão para diminuir a quantidade de sal do shoyu, porque é salgado. O miso, aquela pasta que faz a sopinha também, ela é salgada. Então, no Brasil, a coisa é muito mais forte do que lá no Japão. Quer dizer, o misoshiro, aquela sopinha lá no Japão, ela é bem mais fraquinha, ela é bem mais leve, exatamente porque estava tendo problemas de hipertensão na população japonesa. Quer dizer, isso daí é uma forma de marketing da indústria japonesa de alimentação? Sim, sem dúvida nenhuma. Ao mesmo tempo, eu acho que essa questão da alimentação japonesa, ela vem acoplada com toda uma questão daquilo que a gente poderia chamar. Bom, começou mais ou menos no movimento hippie, com aquela história de incenso, de fazer meditação, não sei o quê, não sei o quê. O que isso aí, depois, foi mais tarde colocado pelos japoneses pela ideia de que não, tem a ideia do zen. Que zen, aqui no Brasil, fala hoje eu estou zen, não é isso? Ah, isso aqui é tão zen, não é? Agora, zen, na verdade, não tem nada a ver com isso. Quer dizer, tem e não tem. O zen é uma ramificação do budismo, quer dizer, ela tem um sentido religioso. Então, o que seria o zen? O zen é alguma coisa clean, aquilo que a gente chama em inglês que é clean, que é limpo, que é destituído de muitos ornamentos, tudo isso. Isso aí tem um significado histórico? Tem. Porque, na verdade, o budismo, o budismo, ele é uma religião que veio da... Nasceu na Índia, depois passou para a China, e da China e Coreia foi para o Japão. Agora, politicamente, a introdução do budismo teve muita importância, exatamente para poder dar fixação ou dar legitimidade para um grupo de aristocratas que precisava se destacar do resto da população, para dizer, quem manda aqui somos nós. que eram senhores de terra, um pouquinho mais ricos que outros, mas eles se apoderaram da ideia do budismo para dizer, olha, é uma coisa que vem de fora, é superimportante e tal. Então, nós que somos seguidores do budismo, somos também aqueles que mandamos aqui no Japão. Isso a partir do século VI d.C. Mais tarde, o zen budismo entra no Japão um pouquinho mais tarde, que também tem a mesma filosofia, a ideia central do zen budismo é a mesma do budismo. Só que o zen budismo é aquela ideia de que é clínica, não tem aqueles templos maravilhosos, não tem aquela ornamentação toda, mas tem o quê? Não sei se vocês conhecem, acho que aqui no livro tem aquele jardim que existe em Nara, que são umas pedras e uns risquinhos no chão. E as pessoas ficam em frente a esse jardimzinho, aliás, é um jardim que não é muito maior do que esse auditório. E as pessoas ficam sentadas diante daquelas pedras fazendo a sua meditação. Então, não tem muito ritual, não tem muito ornamento, não tem nada, é clínica. Então, justamente essa ideia do clínica é que veio aqui para cá, para o Ocidente, e aqui para nós, então, no Brasil, virou sinônimo de coisa que tudo que é alternativo, alguma coisa que está fora do padrão e que tem alguma coisa a ver com coisa mais limpa, sem grandes nheque-nheque, e virou o zen, não é isso? Então, até em São Paulo tem uma grande... Aliás, aqui também tem uma grande rede de supermercados, o Extra, por exemplo. De vez em quando, o Extra, não sei se aqui acontece isso, mas eles mandam um encarte de produtos zen. Então, o produto zen tem de tudo, de tudo. Quer dizer, para quem gosta de cerâmica, tem cerâmica, xícara, xícara, aquele tipo japonês, tem prato, não sei o que lá. Quer dizer, tem de tudo. Então, tudo misturado em torno da ideia daquilo que é zen, que não tem absolutamente nada a ver necessariamente com aquilo que é zen lá no Japão. Então, é uma recriação, é uma apropriação de um conceito que está sendo usado aqui de uma forma, vamos dizer, brasileira. Da mesma forma que a gente absorveu o sushi e a comida japonesa, você mostra no livro alguns lugares também que vendem pão de queijo no Japão. A nossa cultura também chegou lá? É, então, está vendo como o Minas tem importância? Porque isso aí é por causa da presença dos brasileiros que estão indo lá para o Japão. E que, hoje, o cálculo é de cerca de 330 mil brasileiros que estão morando lá no Japão. Quer dizer, 330 mil é bem mais do que os 250 mil japoneses que vieram para cá oficialmente. Quer dizer, o número de brasileiros descendentes, de japoneses que estão indo para o Japão é bastante alto e vem desde 1985, 86 até agora, com altos e baixos, etc. Agora, é claro, você leva aquilo que você gosta para outro lugar. Quando a gente viaja, leva sempre o ursinho de pelúcia para dormir agarradinho nele no quarto do hotel. Então, a mesma coisa. Quem é migra leva o quê? Leva o pão de queijo. Inclusive porque tem muito descendente japonês que está morando lá no Japão, que é de Minas. A gente está sabendo. Quer dizer, várias regiões aqui já exportaram brasileiros lá para o Japão. Então, a familiaridade que as pessoas têm com feijão, bis, sonho de valsa, esse tipo de coisa, quer dizer, chocolate garoto, está roda pelo Japão inteiro, quer dizer, entre os imigrantes que estão morando lá. Então, no começo, era aquela coisa. Todo mundo enfiava dentro da mala e levava lá para o Japão. Hoje, já tem empresas que fazem a exportação desses produtos para lá. Então, aquele pó de pão de queijo que a gente come, aquele semipronto ali, que é só misturar, ióquio, etc. Quer dizer, aquilo lá é vendido tranquilamente lá no Japão e a gente acha mesmo em supermercado. Agora, o que eu achei legal é que na estação de trem está vendendo o pão de queijo. Quer dizer, alguém deve estar fazendo pão de queijo lá e está vendendo. E está escrito pão de queijo. E é baratinho. E aí não é ruim, não. Eu experimentei. Achei gostoso. Mas não vai ter o queijo de Minas. Ah, não vai. Agora, Célia, acabou que eu resolvi pular um pouco, mas eu queria voltar a como esses japoneses chegaram ao Brasil. Como que isso aconteceu? Há 100 anos atrás. Tanto que a gente está comemorando com tanta vibração esse centenário da imigração japonesa. Quer dizer, olha, os japoneses chegaram aqui no Brasil em 1908, mas antes de vir para o Brasil, já tinham emigrado para outras regiões do mundo, a começar pelo Havaí, pelas ilhas do Pacífico Sul, principalmente aquelas que estão rodeando ali a Austrália, foram depois para a costa oeste dos Estados Unidos. Porque quando os japoneses começaram a ir para o Havaí, o Havaí nem fazia parte da federação americana ainda. Era um reino. E nesse reino, então, foram os primeiros trabalhadores japoneses, na mesma forma que esses brasileiros que estão indo para o Japão eram trabalhadores que estavam indo para fazer corte de cana, de açúcar lá na Havaí. E depois eram moços, solteiros. Então, tem toda aquela história das noivas de fotografia, que isso é uma coisa superinteressante. Quer dizer, aquela coisa, manda foto lá para o Japão para trazer a noiva, para se casar lá na Havaí. Então, tem romance, tem uns filmes aí que são muito interessantes. Aquela história, não é sempre? Ai, você era tão bonitinho na fotografia. É com esse que eu vou casar, essa coisa toda. No caso do Havaí, no caso dos Estados Unidos, houve essa prática das noivas de fotografia. E só um parênteses, aqui no Brasil também, uma coisa impressionante. Depois da guerra, a partir dos anos 1950, houve também uma leva de noivas de fotografia. Porque os imigrantes que vieram para o Brasil depois da guerra vieram solteiros. Na sua grande maioria, vieram solteiros. E acontece o seguinte. Vocês imaginem a situação. As pessoas que tinham vindo antes da guerra, a partir de 1908 até 1940, tinham um perfil de o quê? Quer dizer, eram pessoas que estavam numa situação muito ruim lá no Japão. A maior parte era realmente de agricultores, agricultores, ou se não eram agricultores, eram de famílias que tinham, então, algum pai ou avô que eram agricultores. Quer dizer, a gente pode dizer, era gente que veio com alfabetizado, etc., mas era gente com uma vivência de país estrangeiro, de uma vida mais cosmopolita, muito restrita. E esses rapazes que vieram depois da guerra eram rapazes, então, que nasceram, provavelmente no final da guerra ou logo no período posterior à guerra, quando os Estados Unidos tiveram aquele período de ocupação, de 1945 até 1952, o Japão ficou sob a ocupação americana. Então, o contato que essas crianças, esses rapazes tiveram com os americanos, aos poucos, vai entrando toda uma cultura ocidental lá no Japão com muita rapidez. O que acontece? Esses rapazes vieram com uma cabeça e as moças que moravam aqui, que foram criadas dentro das casas de família, que tinham aulas de japonês, que tinham toda aquela coisa da tradição, do respeito à hierarquia, à obediência cega ao pai, elas tinham uma outra cabeça. Então, o casamento entre esses rapazes com a cabeça cosmopolita, nova, do Japão, depois da guerra. E essas moças que estavam morando, no período, vamos dizer, da década de 1950, eram famílias que estavam começando a sair do interior dos Estados para ir para as capitais, principalmente São Paulo. O que acontece? Não dava certo. Então, esses rapazes que vieram aqui para o Brasil depois da guerra, preferiam encontrar uma noiva que tivesse o mesmo tipo de sociabilidade e socialização que tiveram eles. Então, se apropriaram dessa ideia de trazer a noiva por fotografia. Então, tem várias noivas que vieram aqui. Inclusive, eu conversei com uma moça, uma senhora, agora já é uma senhora, que ela falou, olha, eu vim, porque também a situação nossa, da minha família lá no Japão, estava muito ruim, então, o rapaz mandou uma foto também, escreveu uma carta maravilhosa. Então, ela resolveu vir. Quando ela falou, gente, mas o problema é que quando eu entrei no navio, sabe quando a gente diz na díria, caiu a ficha? Ela disse que chorava, 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 porque eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Quando ela chegou aqui no Brasil, conheceu o rapaz, isso que não era tão horroroso assim, mas, de qualquer forma, o que aconteceu? Ela foi para uma região ali que é grande São Paulo, é o município de Cotia. Só que o município de Cotia, que fica assim, uns 30 quilômetros de São Paulo, na década de 50, não tinha luz elétrica. para levar a filha dela, estava me contando, nossa, era uma tristeza, que para a gente ir para a escola, tinha que ir até a estrada, então andava um pedação, ia até a estrada, para tomar um ônibus, para ir estudar em São Paulo, quer dizer, fazer 30 quilômetros por dia para poder estudar. Então, vocês calculem a situação dessas noivas depois de alguns anos, a senhora lá estava numa situação que ela falou, é, a gente agora se acostumou. Não era, porque o Japão, na época que ela veio, já era completamente diferente. Vocês imaginem o que é uma cidade a 30 quilômetros da capital de São Paulo. Imagina para quem foi para o interior do Paraná, que foi para o interior, inclusive, da Amazônia. No Amazonas, teve gente que chegou nessa situação. Então, eu fui recentemente lá para o Pará, numa cidade que é considerada a cidade mais importante, que recebeu mais imigrantes japoneses lá no Pará, que se chama Tomé-Açu. E essa cidade de Tomé-Açu, olhando no mapa, para se falar, tudo bem, não é longe. Dá uns 250 quilômetros. Agora, no Pará, 250 quilômetros... No meio da floresta. 250 quilômetros no Pará não é brincadeira. Até hoje, não tem ponte. Então, tem um lugar que tem que tomar uma balsa. Então, você desce do ônibus, atravessa a balsa, pega do lado de lá. Agora, vocês imaginem isso na década de 50. Vocês imaginem isso na década de 30. Hoje, a gente acha um horror. E parece que a estrada só foi asfaltada há cinco anos atrás. Então, esses 250 quilômetros eram atravessados numa estrada de terra, num lugar que chove para burro. Então, vocês imaginem... É um pouquinho a gente se colocar na situação dos imigrantes, calculem vocês dessas mulheres, dessas moças que chegaram depois da guerra, que saíram de um Japão que já estava começando a ter um outro padrão de vida muito parecido daquilo que a gente tem hoje na vida urbana. Mas calculem vocês o que era, então, ir para o Pará, ir para o interior do Paraná e ir nos arredores de São Paulo mesmo. Foi um negócio meio complicado. Mas a pergunta... Eu já pugi completamente. O que os japoneses vieram fazer? Os japoneses vieram fazer aqui é... Olha, vieram atrás do sonho de fazer a sua vida. No fundo, se a gente puder resumir a história, é essa. E a história de qualquer imigrante é a história de qualquer pessoa, não importa a época, não importa o lugar, o que estão fazendo esses brasileiros que estão indo para o Japão, que estão indo para a Espanha, que estão indo para os Estados Unidos. Estão buscando um sonho. Agora, qual é esse sonho? É o sonho de ter uma vida estável, de ter uma condição de vida melhor do que aquela que tem neste momento. Quer dizer, é uma opção, é uma alternativa de buscar alguma coisa. Eu chamo isso de sonho, mas às vezes pode ser pesadelo também, como foi para muita gente. Agora, por que Brasil e por que os japoneses virem para o Brasil? Bom, havia interesse dos dois lados. Primeiro, que o Japão, como eu falei para vocês agora há pouquinho, o Japão passou por uma mudança muito rápida, desde a metade do século XIX até, vamos dizer, o início do século XX. Exatamente por quê? Se vocês se lembrarem um pouquinho das aulas de história, a Alemanha e a Itália tinham acabado de se unificar em 1870, 1871. Essa modificação do Japão, que passa de um país, vamos dizer, com uma cara de um país feudal, para, em poucos anos, se tornar um país capitalista, essa mudança também que, simbolicamente, a gente usa a coisa da restauração do poder do imperador como sendo a figura central, tanto política como simbólica mesmo, em 1868. Então, a gente pode marcar 1870, 1868. Japão, Alemanha e Itália. Então, não por acaso, a gente tem três países que estão entrando na corrida capitalista supertardiamente, porque, se a gente voltar de novo para as aulas de história, a gente vai lembrar de toda a história da Revolução Industrial, o papel da Alemanha, da França, da própria Holanda, na questão, primeiro, de firmar o seu capitalismo interno e, depois, fazer a sua expansão capitalista usando o meio da conquista imperialista. Então, a gente sabe das histórias da partilha da África e da Ásia e a gente está vendo isso até hoje, todas as consequências disso no Congo, a gente está vendo essa briga toda na Somália, essas coisas todas. E aconteceu a mesma coisa na China, aconteceu na Índia, todo aquele período de ocupação mesmo das potências ocidentais na Ásia e na África. Bom, o que acontece? Esses três países que se unificaram mais tarde, eles têm como projeto nacional o quê? A sua super rápida, hiper corrida para se tornar um país capitalista. Se a gente pensar especificamente no caso do Japão, eu acabei de falar, essa questão do território é fundamental. Se vocês pensarem um pouquinho no mapa mundi, o Japão está lá, isoladinho, pequenininho, diante do quê? Do Império Russo, diante da China. Tanto a China tinha acabado de ser anexada basicamente, quer dizer, não o território todo, mas basicamente quase todo o território chinês tinha sido anexado pela Inglaterra. Então, teve a Guerra dos Boxers, teve uma série de eventos ali, mas, no fundo, a China estava sob o controle inglês. Se a opção japonesa não fosse a de... Bom, já que, em vez de a gente brigar, a gente fica aliado. Então, qual foi a estratégia desses governantes desse período do que a gente chama de Made a partir da metade do século XIX? Bom, para não ser dominado pelas potências ocidentais, nós vamos nos tornar tão iguais e tão fortes como essas potências ocidentais. Então, essa foi a estratégia japonesa de não sucumbir à anexação por outras potências, como a Inglaterra, a França, etc. Então, o que acontece? Aquela coisa que a gente já sabe que acontece na história do homem, que é exatamente isso. Bom, a coisa começa a ficar ruim sempre pelo lado mais fraco, ou seja, tem uma elite, uma classe dominante japonesa que empreende todo esse movimento de industrialização, de, vamos dizer, de consolidação desse capitalismo japonês. Agora, a custa de quê? É óbvio que a custa de um trabalho complicado por todos os grupos que fazem parte da sociedade japonesa. Começa pelo mais fraco, claro, então, o que eu estou dizendo para vocês. O Japão passa de um país eminentemente rural para um país que tem que se industrializar rapidamente. Isso daí significa o quê? que a população mais pobre é completamente dominada por essa necessidade de fazer o Japão um país grande. Então, quem é que emigra? É justamente essa população mais pobre que não tem perspectiva nenhuma de ascensão social, que são justamente esses camponeses que vêm aqui para o Brasil e que são os nossos avós, bisavós que vieram aqui tentar a sua vida aqui no Brasil. Por outro lado, o que acontece? O Brasil estava em um período em que a produção de café em São Paulo já estava começando a ter problemas de superprodução, etc. Bom, é claro que falar, bom, abrir o mercado brasileiro, o mercado do café brasileiro para o Japão é uma coisa seria irrisório, quer dizer, não tem nada a ver. agora, simbolicamente, isso aí teria muito a ver, quer dizer, vender café para o Japão e abrir o mercado do café brasileiro para a China, para os outros países, não no sentido que a gente tem hoje, porque hoje a coisa é muito mais acelerada, mas, de qualquer maneira, quer dizer, é aquela coisinha, abrir uma casinha de café em Tóquio, inclusive ter a primeira casa de café, de propaganda do café brasileiro em Tóquio que existe até hoje e vocês imaginem aí que está de novo aquela coisa da culinária, o japonês acostumado a tomar chá, aí, de repente, tem que tomar aquela bebida escura com um cheiro, quer dizer, é um cheiro diferente do que estão acostumados, então, quer dizer, na verdade, o café era considerado remédio, a gente toma chá aqui no Brasil como remédio, não é isso? Então, o japonês tomava café e aí falava não, porque é excitante, etc, etc, quer dizer, a gente toma chá para ficar zen, hoje sim, mas quando a gente estava com dor de barriga, quando era criança, tomava chá, não é isso? Chá de erva doce, não sei lá, aquela coisa arada toda, então, é a mesma coisa, se a gente pensar, você pode sempre rebater de um lado e de outro, não é? Então, quer dizer, essa história de que, bom, no fundo, no fundo, os japoneses sempre falaram que o nosso sonho é voltar para o Japão, nós voltarmos ricos e mostrar para todos os parentes, olha como nós fomos bem-sucedidos nessa nossa empreitada de ir para o Brasil para tentar uma nova vida. Bom, a minha avó, por exemplo, viveu mais dois terços da vida dela aqui no Brasil, nunca voltou para o Japão, ela sempre teve esse sonho, não, eu vou voltar para o Japão rica, não voltou, e o que acontece? Eu acho que isso aconteceu com 90% dos imigrantes que vieram para cá. Agora, se a gente pensar, vamos dizer, historicamente, e pensar um pouquinho do ponto de vista social, o que significa o Brasil para um japonês? O Brasil era o sonho de qualquer japonês. Por quê? Porque tinha terra e tem terra até hoje que não acaba mais. Porque para um japonês, se vocês pegarem até hoje, o que existe? Às vezes, você abre a porta da casa de um camponês hoje no Japão, a plantação está aqui, a cinco metros da soleira da porta da casa da família. Não dá para comprar mais terra, não tem como, a produtividade da terra japonesa é muito alta, porque tem que ser alta, então é aí que se fala, o japonês sabe plantar, é claro que sabe, se não plantar, não come. O desenvolvimento das técnicas agrícolas de enxerto, de adubação, etc., melhoria do solo, quer dizer, é uma necessidade, senão ninguém sobreviveria naquele país. Agora, aqui no Brasil, tem terra para dar e vender. e, por exemplo, aí é o segundo ponto que eu queria falar sobre a história de Minas, é o cerrado. O cerrado é típico daquilo que a gente pode falar, bom, os japoneses souberam usar a terra, sim, quer dizer, na década de 70, um grupo de japoneses, de descendentes já, já de segunda geração, eles foram contactados, na época do governo militar, foram contactados, falaram assim, olha, gente, tem uma extensão de terra enorme aqui no Brasil e para nós que somos, você não, mas nós que somos mais velhos, assim, de uma certa idade, a gente lembra das aulas de geografia, vocês lembram das aulas de geografia? Ai, quais são as terras que tem no centro-oeste? É a cerrado, velas árvores meio tortas, não sei o que lá, não sei o que, que não servem para nada, não sei se vocês se lembram, mas a gente estudava isso, quer dizer, é terra que não serve para nada. Hoje a gente vai para essa região aqui do sul de Minas e ver o que é, quer dizer, esse grupo de japoneses foi contactado pelo governo militar para falar, olha, gente, tem terra ali, uma extensão enorme que sai de Minas e vai até o norte do Brasil e que está completamente inexplorada, o que se faz? Então, eu falo, bom, vamos dar um jeito. E aí tem toda essa história, claro que a gente também, de novo, vai entrar na questão ecológica, hoje tem essa discussão enorme de que acabaram com o cerrado, então, com o sistema do equilíbrio ecológico dessa região toda, mas, de qualquer modo, os japoneses tiveram um papel superimportante exatamente no início da exploração do cerrado. Então, o município ali de São Gotardo, ali que foi o início, o polo de experimentação das primeiras tentativas de exploração do cerrado, que, de fato, segundo as pessoas que moram lá, a terra realmente é muito ruim, então, tem que usar um monte de aditivos químicos ali para poder explorar algum tipo de agricultura. Agora, isso tudo vem de uma série de coisas que são herança do passado, de pessoas que vieram há 100 anos atrás e que trouxeram uma série de coisas, ou pelo menos a alerta de que você pode fazer alguma coisa pela terra. E foi o que aconteceu. Os japoneses tiveram condições de fazer coisas aqui no Brasil na agricultura? Sim. Tiveram. Por quê? Porque trouxeram justamente essa ideia de que dá para fazer e realizar esse sonho. E eu acho que eu vou... A minha avó, os meus avós, os meus pais, com certeza... O meu pai tinha uma coisa muito peculiar. O meu pai era uma pessoa que veio para o Brasil. Claro, ele veio criança, mas ele falou, olha, a gratidão que eu sinto por esse país é alguma coisa que não dá para pagar, não dá para falar em palavras aquilo que eu sinto como sendo a grande coisa que eu recebi na minha vida. O fato de poder ter uma terra, poder criar uma família. E que, no Japão, ele diz assim, com a idade que ele tinha, ele falou, olha, provavelmente eu teria morrido na guerra. No período logo depois da guerra, essa ideia de democracia, ela nasce e fica muito forte durante muitos anos. A própria Guerra Fria tem um pouco a ver com essa concepção de necessidade e manutenção de uma democracia, seja ela lida como for. Mas, de qualquer forma, o que acontece? São as indústrias multinacionais que começam a aparecer por aí. O que acontece? De novo, para ter industrialização, você precisa ter indústria de base. Então, o Japão vai investir forte nessa indústria de base e Minas Gerais tem tudo para ter, o mínimo para a criação de uma siderurgia. Então, o Japão vai investir muito forte mesmo na Uzi Minas, em Patinga. E aí, sim, você tem todo um desenvolvimento da indústria siderúrgica aqui em Minas Gerais com a ajuda desse capital e também com a ajuda técnica das pessoas que vieram e que são justamente esses imigrantes do pós-guerra que vêm para trabalhar aqui como técnicos em siderurgia para ensinar os brasileiros a trabalhar na fabricação do aço. Então, matéria-prima tem, então, tem um capital e gente já especializada nessa indústria siderúrgica. agora, pelo que me contaram também, essa relação entre os japoneses e os operários brasileiros nem sempre foi das mais tranquilas, não foi um mar de rosas, não. Por quê? Porque os japoneses tinham uma outra cabeça, tinham uma outra forma de trabalhar aquela coisa. Os japoneses trabalham que nem louco de domingo a domingo, aquela coisa, não tira férias, nada disso. Então, tem uma outra concepção do que significa se trabalhar, do que é o trabalho em si e os operários brasileiros que foram contratados para trabalhar na Uzi Minas. Houve, sim, um quebra-quebra ali, logo no início da implantação da Uzi Minas, que parece que foi uma coisa meio complicada. E, aos poucos, os gerentes, os chefes de sessão tiveram que se acomodar e aprender junto com os brasileiros e os brasileiros aprenderem com os japoneses um jeito de chegar a um certo equilíbrio para que a usina pudesse funcionar. E, hoje, a gente sabe o que é a Uzi Minas, mas, quer dizer, nesse período inicial foi complicado. A mesma coisa aconteceu com a Cenibra, também com o capital japonês, quer dizer, papel celulose. Mais tarde, o governo japonês vai investir também na criação, na formação do porto de tubarão lá no Espírito Santo para poder escoar esse aço, porque esse aço era basicamente exportado para o Japão. Então, quer dizer, esse outro momento que eu acho que é superimportante, que está ligado a esse período do paz-guerra e esse novo Japão que nasce depois da guerra. Pessoal, lembrando, quem quiser fazer perguntas, basta levantar a mão e fazer perguntas por aí. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui. Primeira pergunta, boa noite, seu nome? Oi, Marco. Oi, Agatha. Obrigado. Eu acho que é um movimento normal, tranquilo. Sempre tem aquela coisa do encantamento. De repente, você conhece uma menina. Acontece isso com você. Você fica catatônico ali, diante de alguma coisa que é nova, de alguma coisa que você não conhece e que te interessa. Isso é uma coisa normal. Você pode ver do ponto de vista pessoal, mas você pode pensar nisso do ponto de vista social. O que aconteceu? No Japão, realmente, na hora que os ocidentais chegaram lá, a partir da metade do século XIX, houve um encantamento total com o Ocidente. E o Ocidente também namorou bastante o Japão. Se vocês pensarem um pouquinho na escola impressionista das artes plásticas, principalmente na pintura, quer dizer, o japonismo ficou na moda. Você pega o Monet, esses caras aí, tem essa ideia, o próprio Van Gogh parece que tem alguma coisa inspirada naquele clean japonês. Então, tem toda uma escola nas artes plásticas, no final do século XIX, que é esse namoro do Ocidente com o Japão. Se vocês lembrarem, tem uma ópera, Madame Butterfly, do Puccini, também que está contando a história da moça japonesa etc., em contato com o ocidental. Da mesma forma, os japoneses ficaram completamente encantados com o Ocidente. Tem um romance que se chama Naomi, que é superinteressante, que é exatamente a ideia da mocinha, que é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil muitas décadas depois, da mocinha sonhar de ter a cara de uma ocidental. Então, quer dizer, ela faz um esforço danado, esse romance é lindíssimo, para mostrar o esforço da japonesa se transformando, ou querendo se transformar, naquele modelo das artistas de cinema americanas. Então, tem toda uma onda lá no Japão de tentativa de ocidentalização. Por outro lado, é óbvio que tem essas vozes contra, que vão falando, não, nada disso, o Japão é aquilo que está ligado aos samurais, ao nosso passado etc. Então, tem essa tensão, essa briga. Quem acaba ganhando essa briga são esses tradicionalistas, quer dizer, essa linha mais conservadora, que, no decorrer do tempo, vai desembocar naquele ultranacionalismo japonês e que vai dar na guerra, e que a gente pode explicar um pouquinho por aí. Quer dizer, no Japão, e isso daí não foi só nesse período, mas até hoje, no Japão, é aquela coisa assim, tem essa imagem, esse japonês é tão certinho, quietinho, bonitinho, organizado, não é essa uma das imagens que a gente tem dos japoneses? O que acontece? Até hoje, no Japão, aquilo que é considerado, vamos dizer, marginal, marginal não no mau sentido, mas aquilo que está fora daquilo que a gente chama em inglês de mainstream, quer dizer, aquilo que é a mola mestra da sociedade, aquilo que está um pouquinho saindo pela lateral, já é considerado marginal. Então, o que acontece? Todos têm que ter o mesmo jeito, o mesmo modo de ser etc. Nesse período aí desse ultranacionalismo, todas as pessoas que tivessem alguma posição diferente tinham asinha cortada, ou seja, os partidos de esquerda, quer dizer, o Japão estava ali do lado, do Império Russo, essa coisa toda. Quando a Revolução Russa, em 1917, ela eclodiu, o movimento dos partidos de esquerda, que já era forte no Japão, ele teve uma superrepercussão e se fortaleceu. O que aconteceu? Todos aqueles que eram desses partidos de esquerda ou foram presos, ou desapareceram, ou aconteceu alguma coisa para que esse movimento nacionalista japonês pudesse se perpetuar. O que acontece? Tem, inclusive, um romântico... Outro dia eu estava lendo a autobiografia de um anarquista japonês, que é muito interessante, que ele vai contar exatamente isso. Ele passou metade da vida dele preso. Por quê? Porque ele falava qualquer coisa e ia preso. Falava qualquer coisa porque ia contra a ideia do Japão grande etc. Então, você tem o quê? A infiltração de ideias de fora, o Japão tentando se acomodar diante dessa coisa toda. Você está falando de Belo Horizonte hoje, e eu vou te falar um pouquinho de nós descendentes japonesas há algumas décadas atrás. Como eu falei, nesse romance Naomi, o sonho da mocinha era se tornar ocidental. Aqui no Brasil também não foi diferente. Tem uma colega minha que fez um trabalho sobre essas cirurgias plásticas que a gente assume essa coisa. Mas fazer permanente no cabelo era um... Eu fiz várias vezes, não foi uma, várias vezes. De fazer permanente com o cabelinho mais assim. A minha prima fez uma cirurgia de ocidentalização. Abri o olho. Ela achava que tinha um olho muito pequenininho, então ela fez a cirurgia e ficou com o olho grande. Não ficou grandão, mas maior do que tinha. E usava permanente no cabelo. Então, o que significa tudo isso? Isso é uma coisa que vem da maneira como você está se postando diante da sociedade e como é que você está se sentindo. Obviamente, uma pessoa que está fazendo permanente, que está fazendo cirurgia de ocidentalização do olho, está querendo se tornar brasileira, apesar de falar português, de estar na faculdade, etc. Tem que ter uma aparência, e essa aparência, na época, era importante. Hoje, você vê essas cosplays, não é isso que você está falando? Desses movimentos aí, dessas meninas fantasiadas de personagens de filme, essa coisa toda. Isso que você está falando da japonização de Belo Horizonte, etc. Isso daí é uma coisa que vem por uma outra via, que é a via da mídia. Hoje, você tem um outro sentido para essa coisa. Não é uma fantasia de carnaval, mas não está muito longe disso. É uma forma de expressão de alguém que está querendo se aproximar de um ícone, que é um ícone dos desenhos animados japoneses, que acham bárbaro. Tanta gente que hoje estuda japonês para poder ler aqueles mangás. Eu conheço um monte de gente que está estudando japonês para isso. Tem sim, justamente porque, se você pensar bem, os japoneses que vieram para cá a partir de 1908, mas, em 1908, foram 781. Essa é uma data simbólica. Os japoneses vieram em março mesmo, a partir de 1925, até o início da guerra. Pela estatística, você tem 67% das entradas de imigrantes japoneses em uma década. Agora, se você pensar, são pessoas que vêm a partir de 1925, que é exatamente o momento em que o Japão está passando por esse período de ultranacionalização. Ou seja, são crianças, jovens, que passaram pela escola, que tinham no dia a dia, elas eram bombardeadas o tempo todo com a ideia do grande imperador, que o Japão está fazendo uma política, que, no discurso, é muito interessante, porque o Japão começa a usar um discurso, a partir da década de 1920, no começo da década de 1920, dizer assim, olha, nós temos que resgatar o orgulho asiático, ou seja, nós temos que expulsar todas as influências ocidentais e tornar a Ásia e o Japão, então, como sendo a liderança nesse movimento, de resgatar o orgulho asiático. Então, quer dizer, isso daí vem sendo bombardeadas. As crianças tinham todo dia que declamar uma fala de lealdade ao imperador e ao Japão. Agora, isso aí, aquela coisa, água mole em pedra dura, então, todo dia, as crianças, desde que entravam na escola até o final do ensino médio, daquilo que seria o ensino médio, repetiam isso todos os dias. Quer dizer, nós somos leais ao imperador, nós somos leais à nossa nação japonesa, à missão da nação japonesa de resgatar o orgulho asiático, etc. Então, quer dizer, isso aí foi indo, foi indo, foi indo. Esses imigrantes que vieram para cá foram socializados nesse esquema. Então, calcule você, você está do outro lado do mundo. O Brasil teve que, na época do Getúlio Vargas, já no final da década de 1930, foi proibido o uso de jornais em língua estrangeira, não importa se fosse italiano, alemão, japonês, não podia circular jornal em língua estrangeira, não podia ter escola de língua estrangeira, porque também o Brasil estava passando por um momento de, não ultranacionalismo, mas a política nacionalista do Vargas, a partir de 1937, o Estado Novo, tem tudo a ver com alguma coisa que está muito aquém, mas, de qualquer forma, é uma política nacionalista. Então, não tinha jornal, não tinha curso de língua estrangeira. Com a guerra, foi proibido qualquer um ter rádio para ouvir em ondas curtas o que estava acontecendo na guerra. Bom, para quem foi criado, com a ideia do grande Japão, que o imperador é o imperador, ouvir dizer que o imperador se rendeu aos aliados foi uma coisa simplesmente inacreditável. Aqueles que não conseguiam entender como é que, na verdade, todo o exército japonês e todo o povo japonês não teria se suicidado, porque, na ética japonesa, a humilhação maior seria a rendição, e não ao suicídio. Quer dizer, a ideia de suicídio e vida e morte para o japonês também tem um outro sentido, não é o sentido que nós temos aqui no Ocidente. Então, pela lógica do pensamento de quem estava aqui isolado, o imperador seria o primeiro a se suicidar, e o povo japonês, em massa, teria se suicidado, porque jamais se renderia a dizer não, nós perdemos. Não tinha lógica. Então, esse movimento que teve aqui no Brasil foi exatamente isso, de gente que falou que não dá. Nós não nos suicidamos porque o imperador nos suicidou, mas não tem sentido. Agora, quem fala assim, os americanos que ganharam a guerra, esses são traidores, esses não têm o menor sentido patriótico, nada disso. Então, é um pouquinho isso para a gente tentar entender que pode parecer louco para a gente que está vivendo aqui e vendo com os nossos olhos para esse fato. Agora, se a gente entrar na cabeça dessas pessoas que viveram isso, quer dizer, tem lógica. Quer dizer, claro, você não precisa chegar ao cúmulo de assassinaus como aconteceu aqui no Brasil, mas, de qualquer forma, se a gente pensar bem, tem uma lógica. Quer dizer, você foi educado desse jeito. Está certo? Então, é um pouco isso. Mais perguntas? Então, é esse que é o problema. É a mídia. É, só alguns. Exatamente. Olha, se você for para o Japão hoje, você vai ver uns garotos e garotas. Você deve ter visto já em fotos, na TV. Os garotos e garotos de 14, 15 anos, quer dizer, aqueles que estão, vamos dizer, na idade colegial, do ensino médio, usam uniforme até hoje. Aliás, é um uniforme horroroso. Mas, enfim, sabe aquela coisa? Que nem antigamente a gente usava a calça, a saia azul marinho, com a blusa branca, meia, três quartos. É um negócio horroroso. Mas, enfim, não tem nada de fashion. Está longe daquilo que está aparecendo na televisão. E que a realidade é essa. Quer dizer, você tem meia dúzia de caras que realmente andam de cabelo verde, de cor de laranja. Você imagina o japonês de cabelo cor de laranja? É bárbaro. Mas tem alguns loiros, muitos loiros. Também, de novo, é aquela questão. Quer aparentar alguma coisa que gostaria de ser. Quer dizer, Brad Pitt, alguma coisa assim. Então, pinta o cabelo de loiro, etc. Da mesma forma que as meninas aqui usam as roupinhas daquelas personagens de desenho. Agora, isso tudo é muita mídia. Da mesma forma que se falou horrores sobre a China, na época das Olimpíadas, quando teve a Copa do Mundo lá no Japão. Quer dizer, a mídia explorou algumas coisas que não são exatamente 100% da população. Porque a população japonesa, de fato, ainda usa uniforme. Os homens usam. É uma coisa... Se você for dono de confecção, tem que fazer terno, azul marinho e camisa branca. Os japoneses não usam camisa cor de rosa, amarela, listadinha. Nada disso. Quer dizer, todos aqueles que são considerados japoneses certinhos usam gravata, camisa branca, terno, azul marinho, sapato direitinho. Quer dizer, o que você vê que a mídia explora para burro, que, na verdade, é assim. É uma rua em Tóquio, não é nem um bairro, é uma rua em Tóquio, onde as pessoas, então, aquilo que a gente fala na gíria, lava a égua, então, usa tudo aquilo que quer. Aí que está também a coisa do consumo. Tem um monte de lojas vendendo essas coisas alternativas, de todas as tribos possíveis. Então, tem roupa lá, mas é uma rua cheia de lojas, desse monte de cacareco que as pessoas usam. Tem cabeleireiro que pinta o cabelo, etc. Agora, não é, o resto está todo mundo de uniforme e de terno azul marinho. Então, quer dizer, é um pouco essa história da China também. Chinês come cachorro. A mesma coisa se falava aqui para a gente. Eu me lembro, quando eu era criança, é verdade que japonês come peixe cru. Eu me lembro das minhas colegas de colégio, quando eu estava no primário, assim, no ginásio. Vocês comem peixe cru? Aí falavam... Dá vontade de falar assim, no futuro vocês vão comer mais peixe cru que churrasco. Quem diria? A gente está chegando ao fim do evento. Célia, eu queria só que você falasse um pouquinho. Eu fiquei sabendo de uma história, na semana passada, do Darumá. Darumá? Como é que é o Darumá? E aquele bonequinho vermelhinho? Vocês já viram? Eu ouvi falar, não vi. Você nunca viu? Ele é um bonequinho. Ele é praticamente uma cabeça, mas tem um corpinho assim e tem dois olhinhos que estão em branco. Aí é a mesma história da fitinha do Bonfim. Se você pensar bem, é a mesma coisa. Então, você faz um desejo, aí fala, não, eu quero... O que você quer? Ficar rico? Continuar com o meu emprego? Sei lá. Achar uma moça legal, rica, bonita. Ganhar cabelo. Então, eu faço um desejo, e se o desejo for realizado, eu pinto o olhinho do Darumá-san. Pinto o segundo olhinho, não é? É. Entendeu? O primeiro quando faz o pedido e o segundo quando realiza o pedido. Está cheio de dar uma sanca ao olho. Está cheio de dar uma sozial Büro. CHOK. Hahuplá. É. 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 Obrigado.